Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ps.drone. Hoje eu estou sobrevoando a BR-116. É isso aí, BR-116, divisa do município de Jequié e Jaguacuara. Você curtindo aí comigo, finalzinho de tarde e eu fazendo esse voo bacana. Aqui na BR-116. Observe que nesse momento o movimento, o trânsito está fluindo bem. O trânsito fluindo bem aqui na BR. E já finalzinho de tarde estamos fazendo este voo para gerar mais conteúdo para o nosso canal. E vamos estar seguindo nessa direção aqui. É isso aí. Está vendo aqueles pontinhos brancos lá? Aquelas casas brancas? É para lá que nós vamos. Vamos dar uma explorada ali naquele local. Seguindo em frente já. Passando aqui sobre essa mata. Baixando um pouco mais aqui para dar mais emoção no voo. Vamos seguindo em frente. Jortique para frente. Ou melhor, Jortique para cima. Drone para frente. Vamos seguindo aí. Em mais um voo aqui no canal PS.Drone. Vamos curtir um pouco desse local aqui. Já chegando aqui. Observando aqui. Essa imagem bacana que eu trago para você. Parece ser uma casa abandonada. Deixa eu chegar mais próximo aqui. Vamos ver o que nós temos por aqui. Chegando aqui mais próximo. Já observando. Parece ser uma casa abandonada. Deixa eu fazer um giro aqui. Observando o local. Parece que nessa casa não mora. Não mora gente. Vou chegar um pouco mais próximo aqui. Vamos ver o que nós temos por aqui. Baixando. Chegar um pouco. Parece que tem até uma parte do telhado que já está destruída. Deixa eu chegar aqui. Será que dá para entrar por cima aqui? Chegando aqui mais próximo. É isso aí. Com certeza nessa casa não mora gente. Vamos observando aqui. Chegando por cima aqui. Como se o drone fosse entrar aqui por essa parte aqui do telhado. Vamos ver se dá para... Nossa. Olha como está lá embaixo gente. Descendo um pouco mais aqui. Será que dá para entrar? Olha só gente. Vamos seguindo mais aqui. Olha só que imagem eu trago para você neste voo de hoje. Não é uma casa pequena não viu gente. É um casarão. Isso aqui com certeza já foi uma grande sede aqui da fazenda. E você pode observar comigo que está em ruínas. Observando aí completamente destruída aqui. Essa parte do fundo aqui principalmente já bem destinhorado. Bem destruído aí. Está em estado de ruínas mesmo. Vamos tentar baixar um pouco mais aqui gente. Chegar um pouco mais próximo aqui. Acho que dá para descer um pouco aqui. Deixa eu chegar bem próximo aqui. Descendo um pouco mais. Estou voando já no finalzinho de tarde. Eu não sei exatamente o nome desse lugar. Mas fica aí no município de Jequié. Divisa. Dos municípios de Jequié e Jaguacuara. Olha só gente. Olha só. O drone praticamente é isso aí. Entrando dentro da casa. E você curtindo comigo. Essa imagem com certeza. Um local como esse já. Foi. É um local de encontro. De amigos. Com certeza já foi. Um local aí a qual. A família. Reunia. Finais de semana. Já que é uma. Tem até um carrinho de mão ali. Deixa eu ficar esperto aqui. Porque eu estou baixando aqui. De repente eu. Eu acabo topando em alguma coisa aqui embaixo. Olha para baixo aqui. Você pode observar que o drone está aí bem baixinho. Abrindo um pouco mais a câmera aqui. Temos um carrinho de mão ali. Vamos dar uma curiada aqui. Puxando um pouco mais de lado aqui. Deixa eu descer aqui. Para a gente observar mais um pouco aqui embaixo. Olha só que imagem bacana. Eu trago para você deste casarão abandonado. Eu repito. Com certeza que já foi a sede da fazenda. E hoje encontra-se sim gente. Em ruínas. Olha só. E ela. Opa. Deixa eu ficar esperto que tem. Vou virar um pouco para o lado aqui. Tem uma árvore aqui. Mas acho que dá para ir um pouco mais. Acho que dá para ir um pouco mais. Mas ela é aquele modelo de casa colonial. Naquela época as casas coloniais. Quanto mais janela. Era sinal de que o dono tinha grana. Tinha bufunfa. E aí podemos contar só na frente aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco janelas. Seguindo mais em frente aqui. Temos aqui uma árvore. Deixa eu ver se dá para passar por baixo aqui. Com bastante cuidado para o drone não acabar pegando aí. Nos galhos da árvore aqui. É galho seco. Se pegar fatalmente. O drone vai para o chão. Passando aqui. Por baixo aqui. Bem pronto. Tem um galho aqui. Baixando um pouco mais. Por muito pouco gente. Pessoal que eu estou indo bem devagar. Seguindo mais em frente aqui. Eu vejo se passou. Passou. Agora sim passou. Com muito pouco. Não pegou no galho seco aqui gente. Vamos dar uma. Uma curiada nesse lugar aqui. Abrindo mais um pouco a câmera. Opa. Subindo um pouco. Senão o drone vai pausar. Abrindo mais um pouco a câmera aqui. Vamos tentar. Olha só. Onde eu estou me metendo gente. Vou tentar. Entrar por aqui. Para ver se a gente tem mais alguma coisa interessante. Aqui pela parte do fundo. Olha só. Olha só gente. Onde estamos. Passando hoje. virando um pouco de lado aqui. Já estou no fundo da casa. Entrei aqui no lugar que é meio apertado. Deixa eu virar de lado aqui. Para não acabar chocando com alguma coisa. Olha só. Que bacana esse lugar. Temos ali um fogão. Eu tenho que ficar muito esperto. Tem que ter bastante cuidado. Porque eu já estou no fundo da casa. E esse lugar aqui é bem apertado. Se eu vacilar aqui. Acabo chocando com uma parede. Ou com alguma coisa aqui. Viu? Deixa eu seguir em frente. Por aqui. Vamos dar mais uma observada nesse fundo aqui. Seguindo em frente. Com bastante cuidado. Para não chocar aqui. Acabo dando uma balançada aqui. Passando aqui por esse espacinho que me restou aqui. Olha só que bacana. Aqui no fundo temos uma plantação gente. De palma. Acho que é isso mesmo. Palma. Isso é bastante usado na região da Caatinga. O pessoal planta para dar para os animais. A alimentação aí do gado. Os animais. E diga-se de passagem. Estou sobrevoando na região da Caatinga. Isso aqui é Caatinga gente. E aí essa. Neste voo de hoje. Eu trazendo para você. Essa casa bacana aqui no meio do nada. Você curtindo comigo. Aqui no canal PS.Drone. Já pedindo para você curtir e compartilhar nossos vídeos. Você que ainda não é inscrito. Inscrevam-se no nosso canal. É você curtindo. Compartilhando nossos vídeos. E se inscreva no nosso. Ou melhor siga-nos no Instagram. Arroba PS.Drone. Olha só que bacana gente. Essa imagem. Esse voo. Que eu trago para você. Nesse vídeo de hoje. Olha só que legal. Olha só. Que bacana. O vídeo que eu posso trazer para você. Nesse voo de hoje. É isso aí. Esse foi o nosso. Vídeo de hoje. Já agradecendo a todos vocês. Que ficaram comigo até aqui. Vocês que tem. Nos ajudado no canal. Passando uma moto ali embaixo. Vamos seguindo o motoqueiro aqui. Vamos lá. O motoqueiro aí. Gente seguindo por aqui por cima. Vamos ver. Até onde vamos segui-lo. Olha só que bacana. Acho que o cara não está entendendo nada lá em cima. Esse barulho aí em cima. Não sei se ele viu o drone. Olha só que bacana gente. Vamos seguir por aqui. Vamos embora. Vamos por aqui mesmo. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo voo. Tchau. A gente se fala. Tchau. 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 Tchau.